Música Essa é a letra mais difícil do mundo hein Assim ó É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabarabara É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara Barabara, barabara Só vocês, vai! Barabara, barabara Barabara, barabara Asou, barabara Fernandes Biri, biri, biri Barabara, barabara Fernandes arka goooooool Fernandes bir bir Beşiktaş bir Trabzonspor bir Altyazı M.K.A. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. O que é isso?